Ser ou parecer que imaginas não vai me fazer a dona da tua vida Se não me olhas, baby Muito eu tentei falar que bem alto para te tirar De esse grande vazio que te faz tão frio, baby Sei que talvez esse dia nunca acontecerá Mas é que meus sonhos sempre estarás Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte, mais que o motor Sei que não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar, amor Quando consegui chegar junto a ti Eu congelei, os nervos me matavam Mas não disse nada, baby Quando decidi um dia te falar Deve passar por outra bem contente Não era o momento, baby E o sol segue o ser que estou louca Tão apaixonada Mas é que meus sonhos sempre estarás Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte, mais que o motor Se não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar, amor Te ver me abraçar Te ver me abraçar é mais que um sofrimento Desaparece na hora quando eu te penso Andando ao meu lado Andando ao meu lado amarrado num sentimento Não importa uns dias que eu viva ou morra Enquanto eu tento Tô sempre tentando Tô sempre tentando Tô sempre tentando Mas ainda vou te alcançar, amor Mas é que meus sonhos sempre estarás Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte, mais que o motor Se não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar, amor Que imagina-se Que imagina-se Que imagina-se Que imagina-se